Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Iktigah aqui no canal do Zang Então na última parte a gente atacou aqui o palácio do Mago Khalifa Do qual era o perdi seus anões aqui E eu esqueci de mudar na última parte que eu falei pra vocês Que era o nome dos portões, né? Se me lembro bem colocaram o Portão da Peste Pra eu colocar em um, então o Portão da Peste agora E eu também coloquei outro nome aqui enviado pelo Gabriel Um dos nossos padrinhos, que é o Ultron de uma Coisas No lugar lá do Costa Perebas Que é um exército focado em monstros, basicamente o que eu já estava fazendo Então encaixou perfeitamente Então com o Iktigah aqui agora eu vou atacar os anões aqui Na montanha dos Abutris Antes que eles tenham a chance de atacar a gente, né? Acho que seis ratos é mais que o suficiente Eles têm duas artilharias Algumas unidades bem interessantes aqui Eu vou tirar o Iktigah da Roda da Morte Que aparentemente subiu na rocha aqui, sei lá como Mas tá bom, né? É... Eu vou tirar ele da roda aqui Pra que ele fique lutando melhor sem ela Ixi, até o Iktigah lá em cima Caraca, tira os canhões daí, velho Então vamos atacar aqui Pega os ratos de volta aí Seis ratinhos Salva E vamos lá E vamos lá Ok, começamos com 11 eventos de magia Vamos tentar pegar um pouquinho mais aqui Pra dar uma ajuda aqui Magia vai ser muito útil Aí, eu vou atacar Essa parte aqui mesmo Porque já tem um portão aqui Eu posso posicionar a galera aqui E também tem uma construção ali Que pode bloquear os canhões dele Então... Me ajudaria Então vocês ficam aqui O Iktigah fica aqui Canhões de relâmpago fica aqui Pra explodir as torres Catapulta agarrapecha por trás aqui Que vocês atiram por cima Não perseguem ninguém As rodas espera aqui atrás Alguma hora vai ser a hora de vocês Ratatradora espera atrás aqui da catapulta Meus snipers podem esperar na frente do relâmpago Lança chamas Espera aqui também Vocês vão subir Sem que a gente dominar o muro lá E os globardeiros também Espera aqui Ok, começa Pause Iktigah sobe aqui no meio Uma praia impestosa aqui A outra aqui Destruindo essa torre aqui Atirando essa galera aqui Na verdade atira nesses estrondeiros aqui Inclusive eu vou jogar até magia neles Porque Eles vão dar muito dan Nas minhas infantarias de armadura Quanto mais cedo eu tirar eles da muralha aqui melhor Ah, tem patrulheiros aqui também né Tá, vamos atirar um pouco as pedras aqui agora Atirar um pouco as pedras aqui Sim, sim, sim Sim As artilheiras não estão sozinhas lá para invocar um rato lá atrás Então eu não vou fazer isso Mas beleza, dá para a gente chegar aqui sem muitas preocupações Ah beleza, dá para a gente chegar aqui sem muitas preocupações E ele é menor do que o que eu tinha Aí eu estou às vezes Colocando o mouse para fora do mouse pad Demora um pouco para acostumar com isso Tá, essa torre não está acertando ninguém na gente Então agora a preocupação é só As unidades E eu mandei vocês não perseguirem ninguém Então por que que vocês Simplesmente não param o canhão aí e atiram vai O que vocês conseguirem Ah, temos uns arqueirinhos aqui querendo atenção Vamos dar atenção para eles Não só com isso aqui, vamos jogar também o globo aqui para eles E aí Ah, eu vou até quebrar uma parte da muralha aqui, tira aqui, ó Tá, galera da rata da tradadura Chega aqui perto Nossas chamas vão começar a subir lá Pegar um grupo aqui pra eles Quando desce ali começa a incomodar aquela galera lá Tem bastante barba longa aqui lutando Joga aqui os guerreiros anões As minhas rolas da morte vem quebrar o portão aqui Eles não tem anti-grande então vai ser de grande ajuda As escada putas podem tirar nas plantas que estão lá embaixo agora As muralhas caíram Inclusive vocês não precisam quebrar nada Vocês não podem entrar lá e começar a bater neles Não vocês com aqui a galera lança a chance Esperar as rodas chegar e a gente invoca aqui umas rataiadas pra ajudar elas Inclusive globardeiros Fiquem aqui atrás pra dar um apoio Agora sim invoca aqui uma rataiada E vamos deixar elas aí fazendo a festa Ikti vem pegar esse cara aqui Esse é o Kaid É, não gasta em munição assim por favor Sobe aqui 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 Vai lá, se posiciona pra atirar neles Eu acho que eles querem mais ratos aqui aparentemente, né? Tá atirando na gente ali Tá atirando na gente ali Globardeiros podem atirar por cima aí, assim que vocês conseguem E aí E aí E aí Tá, desce duas atratagradora aqui pra dar um apoio aqui E aí Esse é o Kaid de chato é que não morre Tá, assim que vocês pegarem o alcance, vocês podem matar eles aí Vou voar com o grupo aqui agora Tá, seria bom se vocês já começassem a atirar neles aí, vai lá Não precisa se mexer não, é só atirar, tá? Aí, atira na lateral deles aí, vai machucar bastante É, tamo machucando bastante a minha história da morte, deixa eu dar uma recuada nelas aqui Acabou a munição dos snipers A gente só vai pegar outro alvo aí enquanto a gente... As guerras não estão quase tomando dano, é porque todo dano tá indo nesses trondeiros aqui Daqui a pouco ele corre, atira nessa galera lá atrás, lá Barbalongas que tão parados Vou voar com o Rata aqui Investida neles Pelando dimensional também se conseguir atirar por cima daquela galera ali Seria ótimo Não consegue, né? Estilo os portões também, não sei como, mas é isso aí Globardeiros, eu quero que vocês subam no muro aqui pra dar uma força, vocês vão ser mais úteis aqui Tá, meu, essas chamas foram extremamente danificadas aqui por causa dessa galera que não morre Vai pegar os mineradores aí que tão batendo na gente Mais magias Mais magias E aí E aí E aí E aí Que vocês conseguiram tirar ela E aí E aí A caixa deles está correndo, o lance-chamos conseguiu fugir. Tipo aqui ó, um banho de chama nas igrejas anões ali. Pega esses estandes que voltaram aqui. Dá fogo nas costas dessa galera aqui agora, você atira naquele senhor ali. Ikt, magia aqui em todo esse monte de gente. Ih, fugiu. Bem na hora em. Tá, vou ter que descer mais rápido a traidora aqui que eu não estou conseguindo pegar visão de ninguém daqui de cima. Inclusive acertaram meus lança-chamos para acertar a comunidade aqui. Aí vou acabar perdendo meus dois lança-chamos. Triste. As globardeiras pegaram alcance e vocês vêm pegar essa galera aqui que está atirando na gente do lado de fora. Que isso aqui vocês alcancem. O barzão deles está gigante né velho. Ia ser uma batalha difícil mesmo. Ainda mais sem bomba nuclear dessa vez. Ainda mais que meu exército é focado em fantaneira. Enfrentar anões vai ser um desafio. É, só deixar a galera atirando aí, será tudo certo. Arruma melhor esse pelotão de fuzilamento aí. E continua dançando aqui em volta dos inimigos. Inclusive todos vocês agora que já estão arrumados, foca os tiros no general deles. Ele vai derreter. Ah, a vida dele descendo. Minha rola da morte está quase só o pó da rabiola. Mas vamos dar, eles já trouxeram quase todos eles que estavam aqui dentro da cidade. E acho que eu só perdi mesmo meus lança-chamas, infelizmente. Globardeiros vem pra cá. Nossa Senhora de Deus vai morrer agora. Ikti. Vou jogar uma magia aqui. Dá uma boa liderança pra vocês. Tira essa galera daqui. E vem aqui atacar. Senhor inimigo morreu. Correram. Correram. Acho que acabou agora. Exatamente. É uma batalha puxada. 2.100 anões. Perdemos 2 lança-chamas, infelizmente. Ok. Perdi na verdade só um. A gente tinha perdido os dois. Mas tá bom. Vamos pegar esse aqui já no nível 3. Vamos botar uma guarnição. Anel de rubi da ruína. O mago conjura uma bola mágica de fuga em ebulição e lança sobre o inimigo próximo. Ok. Vamos colocar esse aqui. Guarnição. Tira isso daqui. Quantos turnos pra eu recuperar minha lança-chamas se eu quiser? Quatro? Bom, não é o tempo deles montar um exército. Então... Acho que eu vou esperar assim. Enquanto isso, do outro lado... Seguimos aqui brigando com os Elves. Que a gente fez aquela defesa épica na última parte, né? E agora a gente vai atacar aqui Safri das duas frontes. Precisa aprender que não é tão fácil assim pegar a cidade de volta depois que a gente pega. Então morre a guarnição junto. Eu vou pegar a cidade aqui também. Pega aqui no nível 2 na real. Pega o nível 1 mesmo pra não gastar muito alimento, vai. É a mesma província então, de boa. Melhor essa daqui. Esse daqui também. Um assassino aqui. Coloca... Investida. Aqui em cima com o gabronador. Vamos atacar Thor fino. Pode ser nível 1 mesmo. Não tem problema. Não cobra tributo por enquanto. Coloca isso daqui. Põe uma esfera de bronze aí. Aqui o Zrik vai atacar Vale da Gaia. Guarnição machucada. Pega nível 3 pra gente botar uma guarnição. Cidade principal tem que ter guarnição. Põe esse daqui. Beleza. Eu vou até tirar essa daqui porque eu não vou usar. Depois eu vou tirar esse império subterrâneo daí. É... Coloca aqui. Nosso portão já tá cheio de vida? Quase. Quase mortalmente pronto para defesa. Tá. Volta duas cidades só dessa facção aqui. A gente destrói Safra e só vai sobrar Lothurn e Krasia com uma cidade. Que eu não sei porque até agora o caos não foi pra cima dela. Um mistério aí. Meus vassados inclusive estão do lado da cidade do caos aqui. Não sei porque. Estão completamente malucos. Tá. Coloca atacar unidades de novo aqui. Que é uma habilidade que te atrapalha pouco. E rebelião para variar. Torquor Wally. Lioness está com rebelião. Mano, minhas salas estão recrutando umas unidades muito boas aqui, velho. Gores e o caramba. Mas... O que vocês estão fazendo da vida, velho? Colocou legal de ordem pública. Pelo menos ele substituiu aquela construção lixa que estava antes, né? É interessante. Pelo menos... Isso é útil. Eu só queria que vocês saíssem agora pra fazer alguma coisa. Além de ficar parado na cidade aí. Acho que eu já mexi todo mundo, né? Então vamos só passar o turno aqui. Esqueci de despausar meu timer pra eu saber quanto tempo de vídeo deu. Rebeliões, rebeliões para todos os lados. A Leriel está subindo. Para onde? Não sei, mas... No portão? Provavelmente ela vai querer pegar a minha cidade ali de Torelir. Não deu tempo de eu colocar a guarnição nela, no caso. Mas perder ela é de boa. O importante é eu destruir Safri logo. Aí eu posso focar só em atacar um lado. Ao invés de ter que me dividir em dois. Aí eu vou destruir Lockdown primeiro, antes de ter que brigar com o Caos. Pra ver se o Caos ataca de um lado e eu ataco do outro. Os caras me adoram aqui, velho. Só porque... Estou arregaçando eles. Noctilus perdeu a chance da vida dele de atacar o Vortex. Está com um exército aqui, porém... Não está fazendo nada. E aí por ele... ¡No... E aí... Inclusive posso acelerar aqui que pra mim só importa mesmo o turno dos elfos. Nem de Safra e mais porque eles não tem exército Só de Lotern mesmo Pra ver pra onde que eles estão indo Mas quase a certeza que eles estão querendo atacar a Torelir O único problema de ter rebelião no vórtice aqui É aquele que vocês já viram Que a guarnição demora uma vida pra se repor Então se eu perder muita unidade Já parece que ela tá rebelião depois de dois turnos Ela ganha porque meu exército não tá recuperado Infelizmente Skeg tá atacando o vórtice também Aparentemente Tá, rebelião Espero que o meu vassal de uma esfera atenda a minha chamada Tá, evento Blá, 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 blá Thor, Saroíro Vamos pegar essa bagaça Ruine os inimigos Coloca isso aqui Produção de lenha Não sei porque que aparece o negócio como se fosse um fogo aqui Mas enfim A tarra aqui é a torre branca Que tá sem guardação Pronto para ser dominada, no nível 3 eu vou botar uma guarnição, mesmo com o riso, opa, aqui é isso aqui, biblioteca de roia espilhada, taxa de pesquisa, é interessante, embora eu já pesquisei muita coisa já, tiro esse daqui, coloco esse daqui, tá, vamos destruir aqui a Safri de uma vez só, eu não aguento mais eles me incomodando. Beleza, Safri destruída, então não temos mais preocupações do lado direito do vórtice, todas as facções morreram, coloca agora para a gente reduzir manutenção aqui embaixo. Coloca isso aqui, chance de emboscada, aumentada, Flotern pode melhorar a renda que você gera aí, coloca o negócio de ordem pública, que depois esse negócio gera alimento, então ajuda. Ataque as unidades aqui, E aí meu vassalo, morreu? Óbvio, louco, veio aqui se matar, não é? Tá, com certeza eu não consigo matar eles na resolução automática, né? A resolução automática vai falar que eu vou perder aqui. Decreto, põe alimento, não cobra tributo ainda, porque eu preciso construir a guarnição, no momento o gabronador vai ficar cuidando da torre branca de rua F ali, até que a gente consiga terminar de construir a guarnição. Essa aqui gera alimento também, então coloca. O que gera alimento tem que colocar, velho. É lei. Tá, falta quatro turnos aqui para a gente explodir esse negócio. Eu esqueci onde eu tinha colocado o outro disso, ou foi em Gorsell. Na verdade, tinha sido em Gorsell, sim. A de Wallenburg também não vai dar para resolver. A Ikti ainda está recrutando nossas chamas, né? Três turnos, e eles estão montando exército aqui. Passou o loter, né? A gente acelera, porque ninguém é importante aqui. que não sei se. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é que eu tenho aqui? Pacto de inagressão? Não! Bom, eu fui testar aqui só pra ver se dá pra ganhar, mas obviamente que não dá, né? Porque é impossível ganhar uma batalha contra só ratalhadas, quando você tem ratalhadas. Então vamos lá, se defender. Ok, 21 ventos de magia pra começar aqui. Temos 4 torres e um arite, aparentemente. Eu tô arrumando meu mousepad aqui porque me falta espaço. Tá. Catapultas, eu vou colocar vocês pra acertar a galera do arite, então fica aqui. Tipo aqui mesmo. Vocês também vão acertar a galera do arite, vocês tem um alcance maior. Os corredores do noturno eles são meio bugados. Aqui tá vindo o que? Ratalhada de lança, ratalhada normal. Então eu vou colocar 3 de lança aqui, com a ajuda do nosso engenheiro demonologista. Desse lado aqui eu vou botar 3 normais. Vou botar um globardeiro aqui também, caso eles tentem vir por esse portão. Se não me engano eles tem o corredor também, né? Exato. Então provavelmente eles vão querer quebrar alguns portões aqui. Tem a ratalhada ainda aí, tá. Infelizmente eu não tenho praga tempestuosa em Marimburgo ainda, então eu só tenho como me defender com a ratalhada normal. Botando um aqui. Fica aqui. Todos vocês sem modo escaramuça, com modo guarda ativado pra não perseguir ninguém. Protelar esse portão aqui. Tá, ainda tem um grupo que tá perdido aqui, ou não? Aqui. Tá, duas ratalhadas de lança em cada portão acho que é suficiente pra cuidar de uns outros roedores. E aqui acho que eu tenho suficiente pra me defender das fantarias que eles podem jogar na gente. Fica aqui vocês aí, caso você consiga acertar por cima aqui. Acho que é isso, todas as torres estão ativadas, prontas pro combate, então bora. Infelizmente a torre ainda não tá melhorada, então não vou conseguir matar ninguém. Então vou focar em outras coisas, tipo os outros roedores lá atrás, os arqueiros deles, catapulta e mira o nariz. Vamos lá. Vocês virem aqui nos outros roedores. Pode ser até que eu consiga derrubar essa torre aqui, vou tentar, vai. Ela vai ter que dar uma volta. Vou tentar explodir esse arete com a bomba dimensional. Deixa eu contar um pouco a vida deles. É o lugar que eu consigo mais machucar eles, então invoca aqui, eles vão trazer os outros roedores pra bater na gente. Acabou que a pedra acertou a gente aqui, reduziu a liderança e ferrou todo mundo. Ainda não perdi metade da vida, então não dá pra fazer nada. Tá, vai machucando os outros roedores aí. Minha atalha correu de vez, velho. Metade da vida, meu louco. Tá, chegam os outros roedores aqui. O arete deles não vai durar muito tempo também não, daqui a pouco foge. Tá, o arete correu. Quatro ratos ainda pra ousar. Opa, pausei esse aqui, desculpa. Tá, vamos aglomerar aqui, a gente já pega aqui ó, relâmpago dimensional na boca deles. Isso aqui não é festa não. Parece que acertou ninguém né. Tch, vamos ver eles. Tá, vem aqui pra atacar esses outros roedores pelas costas. Ah, só que o portão abre né. Mas eles não podem entrar não. Continuar atacando aí os outros roedores. Bom, eu duvido que aqui a magia não vai pegar né, porque olha o bolinho de gente que tem aqui velho. Por favor. Vou até deixar sem câmera pra ver se vai pegar. Agora sim, tem que tirar isso aqui de vida. Tá, vocês vêm pra cá, vêm pra cá. Vocês vêm pra cá. Colobardeiro sai daí. Aqui não tem ninguém atacando então... Sobe lá pra ajudar. Pegaram o arete de novo aqui esses malditos. Atirem no arete. Mais uma magia aqui, dessa vez aqui onde entrou todo mundo. Vocês vão dar uma ajuda aqui. Agora pegou a magia. Perdeu metade da vida? Beleza, deu pra machucar uma galera. Eu quero tirar os globardeiros pra atirar por cima deles aqui. Inclusive o senhor deles tá aqui brigando então... Sobe aqui ó. Aí, tá quase. Tá, um dos caras fugiu aqui, vamos perseguir eles, que senão eles vão tentar voltar depois. Bom, a arete continua parado. Atira aí. Aqui não tem mais quase ninguém. Uns gatos pingados aqui ainda, vamos jogar uma magia aqui ó. Inclusive voltaram uns ali ó. Tão indo pro centro da cidade. Porque esse negócio de correr pra dentro da cidade é isso aí velho. Você acha que tá ganhando e daqui a pouco do nada aparece um grupo atrás da sua cidade. Tava entrar uma galera aqui, deixa... Eita, até cliquei pra fora do Windows aqui. Junta uma galera aqui. Corredores noturnos aqui. Corredores noturnos, fica aqui. Vocês podem atirar por cima. Você vem pra cá porque eu preciso da sua magia do outro lado agora. Você também vem pra cá dar uma força na defesa. Que aqui já tá controlado já. Isso aí, vai perseguindo essa galera, vai matando todo mundo. Globadores fica mais longe que senão vocês não conseguem acertar ninguém direito. Mas pode brigar também, vocês já vão atirando neles, invoca um rato aqui Os outros voedores estão correndo aqui alguns Pegar uma magia aqui nos outros voedores Vocês também podem ajudar na perseguição aqui, que está entrando um monte de jogo roedor ali prideiros Esses dist 붙os Eles também podem ajudar aqui nos atingir Fechada em exercicios Que pelas guerras Doce isla Uma das guerras Que são portas Eu alcance eles Extra Esses lutadores Vamos perseguir o mais pra vocês conseguirem o exército deles aí pra não terem que enfrentar de novo. Opa, não era pra fazer isso. Agora essa quantidade chata de Ogro Roedor também. É um porre! Persegue essas praias. Vamos lá, o Ogro Roedor também, quase morrendo. Esse cara tem a rede, ele tira a velocidade da galera, se eu não estou enganado. Exatamente. Dois... Quase. E aqui como está a vida do pessoal. Tá fugindo um Zogro aqui ainda. O General Dez fugiu com um pouco da vida, não vai ser problema não. Provavelmente as duas acertam. Aí, foi. História heróica. Ok, vamos escravizar eles aqui. Volta mais tarde. Porque essa rebelião aí falhou. Assim como todas as outras que tentam atacar a gente. Tá. Rebelião de novo. Todo turno vai vir uma rebelião nova pra gente. O jogo deu uma mega travada por algum motivo desconhecido. Enfim. Ah, voltou. Torre Branca. Coloca aqui... Põe esse aqui do Corredores Noturnos. Aumenta aqui a ordem pública. Lotrin vai ter rebelião também. Já está com guarnição. Mas ainda assim é rebelião né. O Doma Coisas. Pode chegar perto de Lotrin aqui. Isso vai ajudar a defender. Quando a rebelião chegar. Torre Branca vai esperar um pouquinho aí. Vale da Gaia. Por enquanto está estável. Por causa do nosso exército que está aqui. E eu também não quero pegar a X-T-Terno agora. Porque... Eles vão querer me atacar com os exércitos do Khaos. Eu não quero atacar os exércitos do Khaos. Eu quero que o Khaos se mate atacando os elfos. E depois a gente ataca eles. Um verdadeiro esquema eu faria. Deixe seus inimigos se matar. E depois você pega as sobras. Ahn... Ainda não posso usar subterrâneo aqui né. Infelizmente. É triste. Seria tão bom poder usar de lado pro outro aqui. Como o Ikti ainda está recrutando aqui a... Nossa chama. Soltou dois turnos. Eu vou só passar o turno mesmo. A oficina aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso pegar. Esfoladores. Habilidade passiva. Sobrecarga para personagens montados em esfoladores. Perseguidor. Armadura. Pô esse aqui. Reserência global mais 12%. Defesa corpo a corpo mais 10%. Vai ajudar quando a gente jogar eles no monte de infantaria. Igual a gente está fazendo com os anões aqui. E aí. Tyrion deve estar desesperado. Tanta ruína né. No seu queridíssimo... Continente de Ultuan. Tchau. 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 Buscada do Manfred, será que o Manfred está perto de mim? Nordland, ah não, está perto ou não está perto na real Está atacando o Império Obviamente que se você jogar uma campanha com o Iktigar no seu próprio jogo Você pode tomar qualquer caminho que você queira Você não é obrigado a fazer o caminho que estou fazendo do vórtice E pegar climas inadequados aqui Que é um puta saco de ficar conquistando Você pode ir para o Império Você pode pegar aqui o deserto Pegar as Montanhas dos Anões Que são climas adequados É super tranquilo, você pegar regiões com clima adequado Inclusive tem até mod que ignora os negócios de clima Se você não gosta disso Que às vezes pode ser bem chato Chegou a invasão dos escravistas hobgoblins A escola das Serras Negras, os hobgoblins e seus grupos de patrulha Apareceram no extremo leste das bordas do Velho Mundo Eles são as suciosas, traiçoeiras coisas E estão usando escravos soldados Como grupos rápidos de saqueadores Para escoltar a área Lealdade baixa, Zreek Zreek, por que meu querido? Ô Zreek O que aconteceu, velho? Poxa Zreek, achei que a gente estava tão bem Bem que eu desconfiei que você criou aquele clone Para se rebelar contra mim, né velho? Ataca aqui Ele precisa de uma rebelião para subir a lealdade Não tem nada aqui desse lealdade, eu tenho Ah, é porque aquele evento que eu cliquei lá do Zreek Tem a chance de diminuir Eu acho que é isso, né No começo do turno, o senhor tem a chance de ganhar menos um de lealdade Aí complica tudo pra gente Infelizmente Se a galera se rebelar, eu estou ferrado, meu querido Por isso que tem que tomar cuidado pra clicar nas coisas Depois acontece um bagulho desse Aí quem se ferra somos nós, né Eu ia perder um exército inteiro se acontecer um negócio desse Na verdade isso aqui não ia ajudar muita coisa Esse meu mousepad minúsculo agora está me irritando muito Ahn... O que é esse aqui? É, vim pra cá, ataca aqui essa cidade Vou só apelhar pra incomodar eles De 300 para 600, seria bom Bom, o gabinador está com uma lealdade excelente aqui Ó, volta a cobrar tributo aqui no Vale da Gaia Melhor essa cidade aqui Eu vou precisar urgentemente de uma rebelião Para que eu não perca o Zwick E se ele se rebelar Vai ser nada agradável pra gente Nossa herói aqui que não se moveu Eu vou ver se eu machuco essas rebeliões aqui Para eu poder me defender em paz Coloca isso daqui Próximo turno o Wicked está livre, né Pra atacar, excelente Mesmo porque daqui a pouco quem está livre pra atacar São os anões Então a gente tem que agir logo E como ainda não tem um mural em tudo ali Eles podem acabar pegando alguma cidade minha Josefarylis Que nome Josefarylis Coloca aqui Coloca esse nome nos seus filhos Josefarylis Ou Eglixus também Eglixus Festus Tá, o Noctirion está pegando uma cidade de Lothurn sim É, o Tyrion está em Fragalhos Ele não sabe nem o que fazer, mas Boa tortinha Cessaram minhas testes, não te mato O Tão, o Tão, o Tão, o Tão Eglixus também não tem uma cidade de Lothurn sim Eu não gosto de ir mais rápido! A CIDADE NO BRASIL 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 O senhor deles subiu aqui numa ponta... Globardeiros, tenta explodir essa galera aqui. Vocês dar um apoio aqui... Ficam lá a galera conseguiu fugir. Mais uma explosão aqui... Correram... As Globardeiras estão arregaçando, muito bem. Vem aqui os corredores noturnos... Muitos deles querendo fugir. Aparentemente meu vizinho está causando na rua e meu cachorro ficou maluco porque o cachorro odeia meu vizinho. Não culpo, até parece que alguém treinou ele para ficar assim. Brincadeira, a gente ensina meu cachorro a odiar ninguém, tá? É porque é natural, você ver um cara que fica tocando música 24 horas e odiar. Acho que está segurado, dá uma olhada aqui na zona. A cara tempestosa está sem nenhum sofrimento aqui segurando a galera da torre. A parte mais difícil de defender mesmo está na parte do senhor deles, lá do outro lado. Toma Globo. Fugiram, invoca aqui um rato aqui. Nossa Montoya aqui no senhor deles. Alcanço a usar uma magia aqui, então vamos lá explodir a... Ah não, não alcanço não. Chegou cansado, então desce aqui. Preciso de magia no outro front. Percegue aí corredores noturnos. Parece que vocês estão aqui. Alguém está botando escada ainda nessa altura, a batalha está acabando. Alguém está botando escada ainda. Aqui quero jogar, agora fui! Apagou a batalha... Ahn, só deixa a galera perseguindo aí. Só matar mais uns grupos aqui, esses que estão presos ainda, porque alguns conseguem fugir milagrosamente. Só tem a galera desse lado aqui, seria bom se eles acertassem ele assim para matar, sabe? Eita, o senhor de guerra deles está meio bugado aqui. Vamos agarrar esse madeiro aqui, os corredores noturnos, que eles são rápidos. Agora começou a descer bastante a vida deles, 14, 19... Tem um grupo aqui ainda que está totalmente perdido com 38... Tá, tá bom já, história acirrada, vindo me incomodar aqui com essas rebeliões que não levam resultado nenhum. Agora tem duas catapultas naquela rebelião ali. Ok... Conspiradores, torre branca de Rhoef. Um senhor sujo do covarde e manhoso traz notícias de que há um plano esquema contra você em andamento. Esse cretino fez bem em trazer à tona à tona essa informação. Vamos premiar o covarde. Eu não posso me dar o luxo de perder... Hã? Saque? Sprague Skaven. Aí me joga em Nagarond com o símbolo do Malekith. Hã? Nossa, que bizarro, velho. Rapaz, a minha guarnição aqui está, acho que, um pouquinho forte. Mas assim, se você quiser atacar, fica à vontade, né velho? Quantos turnos faltam aqui para aparecer o exército lá da Bigorna, ou nada? Ué... Acho que apareceu, mas não adiantou de nada o exército, aparentemente, né? Porque não apareceu nada e eu só apilei... Agora entendi. Bom, de qualquer forma, gente, vou ensaiar essa parte por aqui que o vídeo já está meio grande. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Iktgarra, onde acho que finalmente vamos pegar o resto do vórtice. E tchau!